O caso de hoje se passa em Campinas, há muito tempo atrás, em 1931, quando a pessoa que é quem contou o relato era apenas uma criança, mas que muitos anos depois ainda conta a mesma história, que nunca conseguiu entender completamente o porquê ela ocorreu com ele, mas sabe exatamente o que viu. Se você gosta de conhecer casos ufológicos, desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e mostre o nosso conteúdo para quem você acha que vai gostar de conhecer esse tipo de assunto. Se possível, nos siga nas nossas redes sociais. Hoje vamos conhecer o caso José Florencio. Antes de começar a contar a história, eu preciso mostrar para vocês mais um item que um dos parceiros aqui do canal nos enviou, no caso a Obscura Art. Esse é o Visitor 2, um figure alienígena que na verdade pode ser 3, um Evil Tall Grey, um Grey e um Reptiliano. Esse kit inclui uma base de resina metalizada, 3 cabeças para encaixar no corpo e diversas opções de mãos que se encaixam magneticamente, além de uma esfera fluorescente. A altura desse figure é de aproximadamente 35 centímetros e é uma peça incrível, um item exclusivo da Obscura Studios, que é uma das grandes parceiras desse canal e marca apoiadora da nossa playlist de ufologia. Eu vou deixar nos comentários um link para que você conheça todos os produtos deles, que não se limitam só a artigos ufológicos. Tem várias peças de vários temas e várias categorias. Vale muito a pena conhecer todo o trabalho deles. Agora sim, começando a contar o relato, como eu falei anteriormente, esse caso se passa em Campinas, no interior de São Paulo, em 1931. Mais especificamente, num bairro chamado Cambuí, onde naquela época era apenas um terreno baldio e fazia parte da zona rural de Campinas, um local que se chamava Chácara Júlio Vitorino. Porém, hoje em dia, lá é o cruzamento de duas ruas, a Rua dos Alecrins e a Sampaio Peixoto. Naquela ocasião, o senhor José Florencio era apenas uma criança de 9 anos de idade, de família humilde, o seu pai trabalhava como lixeiro e a sua mãe era lavadeira na Santa Casa de Misericórdia de Campinas. O José se lembra que essa história ocorreu em uma tarde quente de sábado, nesse dia ele disse que passou horas jogando futebol com seus amigos, eles brincavam num terreno, inclusive todo mundo era de origem muito humilde, eles nem tinham uma bola direito para brincar, tanto que eles faziam a bola com meias e papel. Quando foi por volta das 5 da tarde, o José começou a se despedir dos seus amigos para poder ir para casa, já que naquele dia o pai dele estava de folga e ele sabia que não poderia voltar muito tarde. Fazendo seu caminho tranquilamente até em casa, no meio do trajeto, ele percebeu que sentiu uma ventania muito forte e repentina que vinha da direção atrás dele. Como foi uma rajada de vento que o assustou, ele olhou para trás e foi aí que ele viu um objeto em forma de prato, com uma espécie de cúpula por cima flutuando, quase tocando o solo. E ainda diz que aquilo tinha uma cor escura como um chumbo, mas que não brilhava e nem refletia nada, era como se fosse um tom bem fosco, não parecia nada que ele já tinha visto antes. O José também pôde perceber que aquilo tinha um som um tanto quanto característico, segundo ele parecia com algo que ele já tinha escutado em outro local, um ruído emitido não muito alto semelhante a um motor de uma geladeira. O José ficou naturalmente assustado com aquilo e tentou se distanciar aos poucos, mas aquele objeto o seguia e continuou lhe acompanhando por vários metros e cada vez chegando mais perto dele. Quando ele parou e se virou novamente, havia já naquele objeto uma porta aberta e uma pequena escada que saia por baixo do aparelho e ao lado dele havia um homem, que tinha um pouco mais de 1,60m de altura, que o pegou pelo ombro e o foi levando indicando para que ele subisse aquela pequena escada. Conforme o José conta, esse homem estava vestido com uma espécie de macacão que era uma cor meio verde oliva, brilhante que cobria todo o seu corpo. Usava também luvas verdes e um cinturão e botas negras. No primeiro momento não foi possível saber se ele tinha cabelos, já que aquele ser usava um capacete que tinha duas antenas curtas que saiam na altura das orelhas. A pele dele era pálida e os seus olhos pareciam humanos, mas eram extremamente azulados. As sobrancelhas eram um pouco levantadas e a boca bem pequena. Assim que eles entraram nesse aparelho, a porta atrás dele foi fechada por esse homem, como é feito o fechamento de uma escotilha, com aquele tipo de fechadura que você tem que rodar para poder trancar. Foi aí então que o ser tirou o seu capacete e foi possível ver que ele tinha cabelos ruivos, apesar de ainda ter parte da cabeça coberta por uma espécie de gorro apertado, como uma touca usada em uma prova de natação. Ele tinha o queixo comprido e fino e também tinha dedos muito finos. Nesse momento esse ser estava tocando o rosto do José como quem quisesse que ele se acalmasse. Obviamente o menino não se acalmou e tentou gritar e ele diz que chorava muito, dizia que queria sair dali. Nesse momento outros dois seres, iguais àquele primeiro, chegaram próximo e também usavam capacetes que foram retirados depois da porta fechada. Fora esses três, havia ainda um quarto ser que estava sentado em uma espécie de poltrona diante de um grande painel. O José diz que provavelmente esse ser seria uma mulher ou um ser feminino, porque ao tirar o capacete, ele se mostrou ter cabelos compridos e traços aparentemente mais delicados. E esse também se levantou e também tentou acalmá-lo tocando em seu rosto. Nenhum deles em nenhum momento tirou as luvas quando o tocaram, apesar de estarem sem os capacetes. E o primeiro que fez contato com o José, ele diz que parecia ser o líder, uma vez que ele indicava coisas para os outros fazerem, aparentemente. Até porque por mais que o José não entendesse o que eles falavam, eram vozes em tom baixo, mas com sons muito estranhos. Sempre que esse ser em específico parecia dizer algo, os outros em seguida faziam alguma coisa aparentemente ordenada pelo primeiro. Ainda lá dentro, no teto, o José pode ver que havia uma luz fixa amarelada no centro que clareava muito bem todo o local. Naquele painel que anteriormente a mulher olhava, ele conta que haviam botões com luzes de cor vermelho, verde, amarelo, roxo e quase todos piscando alternadamente. Havia algo parecido com uma tela, com uma televisão e vários relógios. Tinham pelo menos quatro poltronas iguais, não parecia ter nada que tivesse uma função de volante ou manche e o chão tinham quadrados como um tabuleiro de xadrez de cor amarelo clara. O José foi levado dessa sala para uma outra sala, onde ele diz que o aproximaram da parede e o primeiro ser desabotou sua camisa com calma, cobriu suas costas com uma coisa que parecia um pedaço de tecido que o mais próximo que ele consegue definir era a que parecia uma toalha verde de seda e ela era fria, quase gelada. Após cobrir suas costas, o ser aproximou o ouvido como se quisesse ouvir sua respiração. Ele também aproximou o ouvido do seu peito e do coração enquanto o menino era segurado por dois deles. O José diz que os seus olhos também foram examinados, além dos dedos dos pés e das mãos. O ser também o fez abrir a boca, esticar os braços para cima e abrir as mãos enquanto ele tocava usando luvas. Em seguida sua camisa foi colocada de volta e ele foi encostado na parede. Nesse instante o ser deu um estalar de dedos e da parede saíram coisas como tiras, como se elas fossem de um couro muito grosso que o seguraram e o apertaram pela testa e pela cintura contra a parede, deixando ele completamente imóvel sem conseguir se soltar. Nesse momento, debaixo dos seus pés havia um tapete de cor negra e de uma textura parecida com borracha. Enquanto todo esse tempo em que o ser fazia essa espécie de exame no menino, ele dizia coisas que aparentemente aquela ser que seria feminina parecia que estava tomando nota do que ele falava, enquanto os outros dois homens apenas permaneciam próximos observando e eles pareciam sorrir. Após esses exames, aquele ser estalou novamente os dedos e o outro ser trouxe algo como uma lata, que era mais ou menos de cor chumbo que estava embutida na parede. No centro do aparelho havia uma espécie de tubo, aquele ser com essa lata destampou esse tubo e colocou dentro dele um líquido viscoso de cor cinza parecido com o mercúrio que estava dentro dessa lata. Depois disso, os quatro seres sentaram-se e José percebeu que aquele grande objeto se movia, segundo ele, como se ele estivesse subindo dentro de um elevador, muito rápido, como se aquela nave estivesse partindo do solo onde estava. O ruído que parecia uma geladeira ficou um pouco mais alto e ele pôde ver por uma janela que o objeto subia e descia e ele viu que aquilo passou por pastagens de vacas e cavalos que corriam do objeto e também viu locais que ele conhecia, como um local chamado Lagoa Taquarau e em seguida uma olaria que existia perto das vias da ferrovia mojiana. Num piscar de olhos, o céu escureceu tornando-se lilás e ele viu pontos luminosos que se pareciam com vagalumes, possivelmente as estrelas. No painel que ali havia, ele viu uma espécie de tela onde pareciam duas esferas à frente de um fundo escuro e em seguida outras quatro, umas eram luminosas como a lua e outras de cor escura como cor de terra. E isso foi a última coisa que ele se lembra de ter visto lá dentro, pois em seguida o que ele se recorda é de já estar descendo as mesmas escadas que subiu quando entrou, aquele primeiro ser estava o ajudando a descer, enquanto os outros estavam numa plataforma ao redor daquela nave. Ele recebeu leves palmadinhas nas costas e no rosto, as quais ele entendeu como está tudo bem, pode ir agora. Em seguida o ser entrou, as escadas se recolheram sozinhas após um novo estalar de dedos e o José percebeu que estava no mesmo local onde havia sido parado, porém aparentemente já era muito tempo depois, tendo em vista que já era noite e parecia ser bem tarde. Ele foi correndo para casa em desespero e chegando lá percebeu que tinha se passado pelo menos 8 horas. Ele encontrou seus pais que estavam igualmente desesperados e preocupadíssimos sem saber onde o filho estava, eles já tinham procurado em todos os lugares possíveis e ninguém sabia onde o José esteve. O pai dele estava muito nervoso e acabou dando uma surra nele por ele ter chegado tão tarde e não ter avisado nada. O José diz que chegou a contar toda a história para seus pais que não acreditaram nele e disseram que ele estava ficando completamente maluco. Apesar de ter se passado muitas horas e o José ter saído de um jogo de futebol, ele conta que não teve fome aquela noite e quando se deitou parecia estar muito mais cansado que o normal, quando adormeceu teve pesadelos onde sonhava que aqueles homens voltavam e o levavam novamente. No dia seguinte ao ir para a escola e passar pelo local onde tudo começou, o José afirma que pôde ver no chão marcas de onde aquilo estava pois o mato nesse local parecia escovado. Dias depois sequelas físicas começaram a surgir no corpo do menino. Ele diz que teve várias pequenas feridas espalhadas por todo o corpo que pareciam picadas de insetos e que coçava muito. Sua pele ficou amarelada dos ombros para baixo. Ele foi então levado para a santa casa onde a mãe dele trabalhava. O médico que o atendeu disse que ele estava com ansilostomíase, que é uma pequena infecção intestinal provocado por um verme parasitário. Ele ficou internado quase um mês, foi medicado com as pílulas do Dr. Ross, que era um remédio da época, entre outras coisas para tratar manchas e erupções na pele. As feridas foram secando e desaparecendo sem deixar marcas. José ainda acabou trabalhando nessa santa casa depois do curado ajudando a servir bebidas quentes aos pacientes onde ele ganhava um pequeno salário já que ele tinha feito amizade com todos no hospital que decidiram dar essa vaga de emprego para ele. Ele foi muito repreendido pelos seus pais para que ele não ficasse falando dessa história para ninguém porque iam chamar ele de louco ou iam dizer que ele era um menino que inventava coisas para se livrar do que aprontava. Assim então ele ficou anos calado e só decidiu falar isso novamente em 1958 quando ele conversou com um jornalista local sobre essa história porque ele mesmo tinha decidido que não poderia simplesmente fingir que nada daquilo aconteceu, tudo porque algo mais uma vez ocorreu sem explicação. Naquele ano, 1958, o José já vivia no bairro Chacarada Barra, ainda em Campinas, mas agora já com esposa e filho e quando foi um dia por volta das 18h30 ele e a família viram uma bola vermelha que cruzava o céu e que rapidamente mudou de direção. Em seguida, eles ouviram um ruído de uma grande explosão e o céu se iluminou rapidamente. Para ele, algo havia caído sobre uma plantação de café que tinha na proximidade. Curioso, ele queria ir até lá para ver o que era, mas sua esposa estava com medo e não permitiu que ele fosse. Quando amanheceu bem cedo, por volta das seis e meia da manhã, o José se levantou e foi até a fazenda de café onde aquele objeto parecia ter caído. Lá, ele encontrou um pedaço de metal diferente que parecia chumbo. Ele pegou aquilo e colocou em uma caixa e em seguida levou ao jornalista Cataldo Bove, que na época era quem escrevia sobre histórias de discos voadores na região e tinha um programa de rádio também em Campinas. Ele contou essas duas histórias nas quais ele estava envolvido, aquele pedaço metálico media uns 10cm de comprimento e o Florencio conseguiu quebrá-lo pela metade, ele deu uma parte para o jornalista que lhe disse que aquilo poderia ser perigoso, radioativo e a outra parte ele guardou enterrado no quintal de casa. Dias depois, quando ele foi checar se o pedaço ainda estava lá, ele simplesmente tinha desaparecido. Ele foi então no local onde aquilo tinha caído para checar e não havia mais nenhum sinal de nada estranho, mas a palmeira que tinha próximo desse local simplesmente tinha morrido. O então jornalista Cataldo só veio a publicar uma matéria sobre isso em 1968, mais de 30 anos depois do acontecido, o que pode até justificar do porquê não termos tantos relatos atuais parecidos com esse. Podem até ter ocorrido, mas as pessoas guardam esses segredos, essas histórias por anos. Mesmo assim, a matéria publicada na época não teve tanta repercussão até que em 1996 o professor José Carlos Rocha Vieira Jr recuperou o caso, entrevistou o José que contou a mesma exata história. E em 2008, ele publicou tudo na internet. É bom lembrar também que em Campinas, não só nessa época, mas durante várias épocas, várias pessoas já alegaram terem visto luzes no céu que não parecem se mover como qualquer coisa que temos na terra. Comente se você acredita nessa história, qual a sua teoria e pode sugerir casos ufológicos para serem os próximos temas. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só. E até mais.